Extrato Continuação do audio tutorial Selecione uma ação para enxergitol, atacar Vamos usar, né? Estação de papiouro no chambanchel Uuuuh Selecione uma ação para modembol, atacar Escolha um movimento, maquedura de vulnerabilidade, desconhecido Especial, pontos de efeito 40, testa muito Superfaisca, elétrico, choque elétrico Mestre, aura, magia, físico, pontos, selecione Inimigos junta-chel Agora sim vou tentar Não atacou-se Ai! Isto é duro Uuuuh, chau Hehehe Vamos então escolher O Arquitana Vai atacar os 3 Vamos ver se ele vive Então Vou atacar O Chumanchel O Chumanchel Vamos usar O gelo Estou frígido No Chumanchel Tchau Já foste O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel Agora com o Ancient Hall Vou usar a especificação de Menteoro no Marciago O Chumanchel Vou deixar então o Elvão para o fim Mais um ataque geral O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel Vai atacar O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel E só ficou ali a ver O Elvão para nós Brincar com ele Vamos ver se o Elvão gosta de gelo Vamos ver se o Elvão O Chumanchel O Chumanchel O Chumanchel Vamos atacar com o Ancient Hall O Chumanchel Calda Floreslada O Chumanchel O Chumanchel Foi a última que fizeste O Chumanchel 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 Tchau. Podes dizer adeus para a tua vida. Elevonde. Uma lancinha branca. Tchau, tchau. Chegou a hora da verdade. Eu fui não recuperando os manamons porque eles agora voltam outra vez a recuperar. Você pode não me achar um mestre digno ainda, mas eu sou apenas uma criança. Eu cresço para me tornar o domador mais poderoso do mundo, um domador de quem você pode ser cuidar. Juntos traremos tangeria de joelhos, assim como você faz milhares de anos atrás. Icoa de um, Icoa de um. Apenas destrua esse domador todo e juntos governaremos esse mundo. Deu som, eu só queria repetir o que eu disse anteriormente. Diavon disse. Eu queria que não tivesse que ser assim e lamento que seja o único caminho para mim. Foi bom conhecê-lo. Aproveite a vida após a morte. E não é que ele convenceu o Irodeum. Icoa de um, Diavon avança em sua direção. Pessoal, não foi por acaso que eu escolhi esta equipa. Matou-me o Tensaino, mas depois nós agora vamos ter que começar a usar os nossos revives. É por isso que eu estive a comprar uma data deles. Porquê, pessoal? Porque Mágico e Gelo é hiper efetivo contra Dragão e o Santo é hiper efetivo contra Sombra. Foi por isso que eu escolhi esta equipa. Não é uma equipa que eu aprecia muito, mas para o Irodeum é fantástica. Este Irodeum é super poderoso. Eu não sei se ele é nível 55 ou 56 ou 57. Mas seja qual for o nível dele. Ele de jornada para jornada, ou seja, de cada ruando ele recupera vida. É uma luta de três contra um. Nós usamos três contra ele e ainda assim é super difícil. Ele agora acabou de fazer um ataque de meteoro ao meu que é de combate e Santo. E matou-o logo à primeira pancada. Ele tem uma gama de ataques incrível. Ele tem uns dez ataques diferentes. Depois, mais lá para a frente, quando conseguimos capturar, que não é agora, é só depois do fim do jogo, no Poço de Gainé que nós podemos capturá-lo. Ele não traz esses ataques todos, quem dera. Mas aqui ele é terrivelmente difícil. Pronto, já me arrumou com o meu Tensaino. Eu não vejo o Tensaino, vou colocar o Enchantitol. Pronto, o Sacrolome. Eu escolhi este Sacrolome mais para a parte defensiva. Agora, ele consegue cortar os ataques mágicos e os ataques físicos a 50%. Ou seja, os ataques do adversário tiram só 50% da vida. 50% de dano do que o que teriam. Portanto, a proteção divina é para os físicos e a barreira divina é para os especiais. E vou pôr já para já a barreira divina. Pronto, agora os ataques especiais de ele tiram metade do dano que tirariam. Ainda assim, é muito que ele tem um poder incrível. Agora, o Mondevol, o que é que vai fazer o Mondevol? Pessoal, não convém deixar mais nas mãos mortos porque estão... Ele depois acaba de nós em dois tempos. Já revivemos o... Eu prefiro não atacar e reviver. Agora vai usar a verdura de vulnerabilidade em quem? O Sacralom agora vai pôr a proteção divina. Agora todos os ataques físicos e especiais tiram o atalho do dano normal. Vamos então atacar com o Enxenditol. A Magia é super efetivo contra Dragão, portanto, se ele acertar... Já vai tirar um bom dano. 53 de dano. O Mondevol vai atacar com o Mestre Ausra. O Mondevol causou 29 de dano ao inimigo e o ato de um. De cada vez que ele... Sempre que passa uma ronda, como vocês repararam, ele recupera saúde. Não gastou ataque, não gastou planta e ele de ronda a ronda recuperou saúde. Eu fui super efetivo no Mestre Ausra. Tirei-lhe 29 de vida com o Mondevol e ele recuperou os 29 pontos na boa, tranquilamente. E é por isso que é fantástico este Irradioume. Inimigo Irradioume. Ui, que se ele acerta mata. Fantástico. Matou-me o Passareco. O que é que ele diz? This is end. Isto é o fim. Pessoal, pode acertar em qualquer um deles. Pode ter as proteções que quiser. O This is end mata logo o que for. É incrível este ataque. O que é que eu vou pôr no vez do Sacralong? Vou pôr o Tensaino. O Tensaino é o que tem o ataque mais forte contra ele. Ele tem o ataque de Santo. É um ataque super forte mesmo. Vou atacar aqui com o Enxanitol. Tira mesmo muita vida a ele. Olha mal. Agora com o Mondevol eu vou usar o Revive no Passareco. Está revivido. Metade do dano que ele fez mais de metade ele conseguiu recuperar. Já vai matar outra vez o Tensaino. Ele não é burro. Ele não é burro de maneira nenhuma. Vou voltar a pôr o Sacralong. Vamos atacar outra vez com a precipitação de meteoro. O Enxanitol. Enxanitol. E neste momento o Rádio Amo está com quanto de vida? Com H. Tem imensa vida. Qual é o nível de E? É 50 é. É 50 é fogo. Se é 50 é assim. O Mondevol vai usar o Inventário Revive no Tensaino. Está feito. Não matou. Não matou. Sacralong. Vai atacar. Ainda não é preciso. Ai não era este. Tira pouquinha vida este. Mal jogado. Ah, ainda tira vida, tira pouquinha, tirou 34, muito bom, o Enxanditol é que tira mais neste momento, uma vez que eu não consigo colocar lá, não consigo colocar lá o Tencine que ele não deixa, boa onda, tenho algum morto, não, não tenho não, portanto bom, dogma a voz da 10A vem a動ar pastora que temos. pescara Ele vai pôr outra vez a barreira divina, o Incendie Toll vai atacar com a precipitação de meteoro, se como é que se mata a vida dele, vamos usar o Mestre Aura nele, o meu passarinho outra vez, ele está logo condenado, ele não deixa este gajo sobreviver, vamos atacar com a precipitação meteoro, tem continuação, procura a próxima parte.